Jesus é meu nome Jesus é meu nome Jesus é meu nome Jesus é meu nome E tudo é, tudo é, tudo é E sou�Hé E sou傾Hé E sou傾Hé E sou傾Hé E mon ami E mon ami, é tolejuu E mon ami, é tolejuu A CIDADE NO BRASIL If you wanna go to heaven, I wanna take you there Jesus Cristo, Jesus Cristo, oh 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 If you wanna go to heaven, I wanna take you there If you wanna go to heaven, I wanna take you there If you wanna go to heaven, I wanna take you there If you wanna go to heaven, I wanna take you there Yes, you please don't, yes you please don't, yes you please don't, yes you please don't Yes, you please don't, yes you please don't Ai, ai, ai Ai, 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 ai